Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Você que nos assiste já sabe o programa de utilidade pública com muita prestação de serviços. Então se você tem dúvidas sobre direito do trabalho, direito do consumidor, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, dúvidas sobre gestão da sua empresa, como abrir a empresa, dúvidas tributárias, como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br e também pelo nosso WhatsApp 051-985-946-773. E hoje vamos falar sobre um assunto também que o pessoal manda muitas perguntas, que é sobre direito comercial, dúvidas sobre empreendedorismo, questões tributárias. E quem está para falar esse tema com a gente hoje é o contador, mestre em economia, um dos fundadores do Grupo Fortos, Evanira Aguiar. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, sempre à disposição. Bom, então já vamos para a nossa primeira pergunta, que é a Joice de São Sebastião do Caim. Ela fala o seguinte, tem um comércio de roupas íntimas e não tem sobrado muito dinheiro. Não sei o que pode estar acontecendo. O que posso fazer, Evanir? Muito bem, João. Joice, muito obrigado pela pergunta. Sempre é uma oportunidade de levarmos estes esclarecimentos a todos os empreendedores, não apenas a você. Muito comum essa questão. Estou vendendo, mas não estou vendo para onde está indo o dinheiro das minhas vendas da minha empresa. Neste momento, acredito que seja muito importante e aconselhável você procurar a ajuda do seu contador ou de uma consultoria, como por exemplo, o Sebrae, que tem algumas consultorias que podem lhe ajudar. Mas o contador é a pessoa certa para trazer essas dúvidas. Por quê? Todas essas respostas podem estar lá na sua contabilidade. Mas como assim? Muito bem. Nós atendemos diversos empreendedores, inclusive neste mesmo ramo de moda íntima, e sabemos que muitas vezes o estoque de mercadorias que está lá parado há algum tempo, ele está guardando, está retendo esse seu recurso. Mas não apenas o estoque. Fiz uma venda e financei para o meu cliente. Parcelei em diversas vezes. Eu tenho lá uma conta a receber junto aos meus clientes. Então, a contabilidade, ela pode esclarecer. Muitas vezes o empreendedor, ele deixa de pedir esse apoio do seu contador para olhar os seus números. Eu gostaria de ver o meu balancete. Lá no balancete, o contador faz esse agrupamento de todos esses custos, essas despesas, todos esses valores a receber, seu estoque, ativos imobilizados. Muitas vezes, o empreendedor equipou a sua loja com equipamentos. A imobilização do seu recurso faz com que o seu dinheiro fique ali parado e muitas vezes não venha para o bolso do empreendedor na forma de lucro. Mas não significa que a empresa não esteja com resultado positivo. Mas pode sim que as margens aplicadas sobre o custo da sua mercadoria esteja muito baixa. Então, você pode realmente estar trabalhando com um prejuízo. E é lá na contabilidade que vai ter todas essas informações. Então, use essa ferramenta que está aí à disposição de todos os empreendedores. Muito bem. Temos aqui a pergunta do Paulo Henrique, da cidade de Guaíba. Quando devo entregar a declaração do MEI? Estando com pendência de recolhimento do DAS, eu posso entregar a declaração anual do MEI? Posso parcelar também os débitos do MEI? Pergunta do Paulo Henrique. Paulo Henrique, muito obrigado pela pergunta. Nós tivemos uma prorrogação também do prazo para entrega da declaração anual do microempreendedor individual, que ficou para o dia 31 de 7. Então, a gente está aí nos últimos dias para entrega desta declaração. O MEI pode sim fazer a entrega da declaração anual estando com pendência. A única questão é que ele vai ter que informar os faturamentos e gerar aqueles meses que porventura estejam pendentes ao longo do ano. Mas sim, pode fazer a entrega da declaração, inclusive no próprio recibo de entrega da declaração, já vai aparecer aqueles meses que estão pendentes de recolhimento. Pode também fazer o parcelamento em até 60 vezes com valor mínimo de R$ 50,00. Então, preste bastante atenção a esse prazo, 31 de julho, e sim, pode fazer o parcelamento em até 60 vezes com valor mínimo de R$ 50,00. Temos aqui a pergunta agora da telespectadora Liliana, aqui do Vale dos Sinos, de São Leopoldo. Quais as consequências do MEI se não acertar as pendências? Muito bem, Liliana. Obrigado pela pergunta. O MEI, assim como qualquer outra empresa, qualquer outro CNPJ, ele tem obrigações fiscais, obrigações de pagamento do seu tributo, apesar de ser um valor muito mais reduzido que nas demais empresas, ele tem que seguir fazer essas suas obrigações tributárias. Em especial, o recolhimento do imposto mensal, o DAS, e também fazer a entrega da sua declaração anual do MEI, que agora, em 2024, aqui no Rio Grande do Sul, ficou para o dia 31 de julho. Mas, quais as consequências de não fazer essa entrega? Bem, em primeiro lugar, o CNPJ do MEI, ele ficará sem uma certidão negativa e ele poderá ser suspenso. E isso tem uma série de consequências. O MEI não terá, então, poderá ter problemas com a movimentação financeira, não terá certidão negativa e, desta forma, não conseguirá financiamentos. A dívida contraída pelo MEI será enviada pela Receita Federal para a dívida ativa da União e poderá ser objeto de cobranças, inclusive, cobrança judicial, se for o caso, se acumular por longos anos, além de que o próprio microempreendedor, o empresário, ele poderá perder a sua condição de segurado da Previdência, por não estar recolhendo corretamente a sua guia do MEI. Então, bastante cuidado. Pode ser pago e parcelado em até 60 vezes. Então, bastante atenção. Tem aqui mais uma pergunta do MEI, mas eu acho que é um assunto, é o número de empresas, é uma forma do empreendedor começar a se organizar de forma formal, de ter um CNPJ, uma porta de entrada para começar a empreender. Exatamente. O MEI, ele é uma transição do CPF para trazer para a formalidade aquelas pessoas, por exemplo, a pessoa que faz, a costureira que trabalhava na pessoa física, mas que muitas vezes não tinha nenhum direito, nenhum direito previdenciário, por exemplo, para comprar tinha que ser no seu CPF, ou então o sapateiro, o pintor, ou seja, todas aquelas profissões que estão começando, aqueles profissionais que não estavam regulamentados, passando para a condição, então, de CNPJ como uma empresa. É o primeiro passo para entrar dentro da formalidade. Muito bem. Tem aqui a pergunta da Daniela, aqui de Porto Alegre. Sou MEI e não preciso de contador, eu me viro com as minhas obrigações, mas queria saber quanto seria bom ter um contador e se isso é muito caro. Muito obrigado, Daniela. Vou começar pelo final. Se isso é muito caro. Nós temos profissionais que atendem os microempreendedores, dependendo da sua necessidade, que partem dos R$ 220,00 mensais. E para que esses R$ 220,00 mensais? Para fazer, basicamente, a sua escrituração contábil, a sua apuração mensal da sua escrituração e também fazer a entrega das obrigações tributárias, que no caso, a declaração anual do MEI, mas também gerar a DAS mensal. Mas eu trago alguns benefícios. O microempreendedor, quando ele se formaliza, ele tem um bom conhecimento da sua atividade, daquilo que ele faz ao longo do seu dia, da sua atividade. Porém, ele, muitas vezes, não tem um conhecimento de tributação, um conhecimento de contabilidade, ele tem que aprender a gerenciar essas questões. Se ele tem um empregado, há uma necessidade também de prestar informações ao governo, como o E-Social. Então, tem uma série de questões que o contador, certamente, pode ajudar o microempreendedor. Ele será o apoio deste empreendedor também no seu processo de crescimento, porque o MEI, ele hoje tem um limite de faturamento mensal de R$ 6.750,00. Então, realmente, é um processo transitório entre o trabalho informal ou como pessoa física para o seu processo de se transformar em uma microempresa, uma empresa de pequeno porte. E o contador, neste processo, poderá ajudar bastante. Tem uma questão ainda que eu considero muito importante, que o MEI, que tem contabilidade regular, aquela realizada pelo contador, que apura lá o seu balanço, o resultado, o lucro apurado pela sua empresa, pelo seu CNPJ, será totalmente isento de imposto de renda. Quando que, se não tiver a contabilidade regular, aí tem um percentual que depende da sua atividade. Comércio e indústria, 8% do faturamento anual será lucro isento. Tudo que ele distribuir acima deste lucro isento, um salário mínimo será pro labore, e o restante será rendimento tributado do imposto de renda. Quem é de serviço é 32% do faturamento anual. Se tiver contabilidade, 100% isento. Só para lembrar, o pessoal de casa está nos assistindo, qual o limite de faturamento do MEI anual ou mensal? Muito bem. Infelizmente, a gente tem há muitos anos o limite de R$ 81 mil por ano, apenas. Isso, se dividirmos por 12, dá R$ 6.750,00 mensais. Então, tem que ter bastante atenção, porque se ultrapassar esse limite, tem importantes consequências. Se passar de R$ 81 mil mais 20%, até 20% exclui no ano seguinte. Mas, se ultrapassar R$ 81 mil e mais que 20% além desse valor, a pessoa desenquadra e passa a ser uma empresa, uma microempresa, optante do Simples Nacional, desde janeiro do próprio ano, João. E aí, a pessoa, então, terá que apurar o imposto do Simples e terá todas as obrigações que as empresas do Simples têm. Muito bem. Bom, estamos aqui nos minutos finais desse bloco, que tem a pergunta do Norton de Canoas. Para quem tem uma pequena empresa de Simples Nacional, é sempre a melhor escolha? Então, uma pessoa que é pequena empresa, o Simples Nacional sempre é a melhor escolha? Ou ali oferece outras opções? E até que data ele pode escolher essa outra opção? Muito bem, Norton, muito obrigado pela pergunta. Bom, a opção pelo Simples Nacional, ela vale para o ano todo. E pode ser feita durante o mês de janeiro. Então, bastante atenção. Ou no mês da sua formalização, abertura desta empresa. Nem sempre ser do Simples Nacional é a melhor opção. A gente sabe que o Simples Nacional, ele é um regime simplificado de recolhimento de tributos, mas que depende da atividade da sua empresa. Por exemplo, se for uma empresa de serviços de consultoria, parte lá dos 15,5%, João. E isto é maior do que a alíquota do lucro presumido, que parte de 11,33% de tributos federais. Então, bastante atenção. Há uma necessidade de fazer uma comparação. Consulte o seu contador, o SEBRAE também apoia, mas o contador tem a condição de comparar o Simples Nacional com os outros regimes, lucro presumido ou lucro real. E aí sim, propor a melhor alternativa. Um exemplo, uma revenda de gás, o lucro real é a melhor opção. Melhor do que o Simples Nacional. Por quê? Porque todo o seu tributo, ele já é recolhido lá na indústria, lá na distribuidora de gás. E ele, então, não terá essa parte do recolhimento dos impostos sobre a sua venda, porque já foi pago na etapa anterior. Então, nem sempre o Simples é a melhor opção. Bom, ótimos esclarecimentos até aqui, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. É bem rapidinho. Já, já voltamos. Bom, falei que era rapidinho, já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste, que o programa é de utilidade pública. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, dúvidas de como gerir sua empresa, dúvidas tributárias, como imposto de renda, não fique com dúvidas. Mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br E também pelo nosso WhatsApp. Já aproveita, já salva no seu celular aí. O número é o DVD 051-985-946-773. E hoje aqui estamos falando sobre direito comercial. Quem está conosco é o Evaneira Guiar, contador, mestre em economia, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Então, já vamos para a nossa primeira pergunta do bloco, que é da Dandara, da cidade de Alvorada. Estou até fazendo um plano de negócios e gostaria de saber se tem alguma atividade ou restrição de ser optante do Simples Nacional. Muito bem, restrições ao Simples Nacional. Temos sim algumas restrições bem importantes. Talvez para a sua atividade, este não seja o principal motivo para não ser do Simples, porque as empresas em geral, principalmente esses empreendedores que estão começando seus negócios, comércio, serviço em geral, não vão ter muitos problemas em relação à vedação à opção pelo Simples. Porque tivemos importantes mudanças nos últimos anos que permitiram que quase todas as atividades realizadas sejam optantes pelo Simples Nacional. E aí vai depender muito do percentual aplicável sobre o seu faturamento aí no seu plano de negócio. Porém, nós temos algumas restrições à opção pelo Simples Nacional. Importante saber, primeira informação, que o Simples, ele tem um limite de faturamento de R$ 4.800.000. Isso dá em torno de R$ 400.000.000 mensais de faturamento. Então, dependendo do porte do negócio, poderá ficar limitado a R$ 4.800.000. Também temos aí os sublimites do ISS, ICMS, mas isso aí eu acho que é no segundo momento que você vai se preocupar. Mas nós temos aqui algumas vedações. Ser uma sociedade anônima não pode optar pelo Simples Nacional. Ser atividade financeira, como bancos, atividades de creditícias, são vedadas pelo Simples. Que tenha como um sócio, uma pessoa jurídica, então uma empresa, enfim, que queira investir no seu negócio. Não poderá ser do Simples. Que participe, a sua empresa participar de outra pessoa jurídica também é vedado. E que tenha sócio, administrador, que participe de outras empresas, cujo faturamento global ultrapasse R$ 4.800.000.000. Também o sócio ali inscrito em dívida ativa da União também terá dificuldade para ser do Simples Nacional. Então temos sim algumas vedações. Bom, então isso aqui é a pergunta da Karine de Porto Alegre. Ela pergunta o seguinte, o Simples Nacional não paga o INSS patronal e recorre só o imposto? Isso está correto? Bem, se recolhe apenas o imposto, não está correto. O Simples Nacional é um sistema simplificado de recolhimento de tributos. E ele engloba todos os entes, governo federal, estadual e municipal. Governo federal, através do imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, e a contribuição previdenciária patronal. O Estado é o ICMS e o município é o ISS. Então, todos estes tributos, sim, estão incluídos naquele documento de arrecadação do Simples Nacional. Inclusive, seu contador, ao fazer a apuração dos seus tributos, do Simples, ele vai informar o que é relativo a serviço, o que é relativo a comércio, o que é relativo a indústria, o que é serviço do anexo 3, do anexo 4, do anexo 5. Então, dentro do Simples Nacional, inclusive, é gerado um relatório, que é um extrato da apuração do Simples Nacional naquele mês. Ali é possível analisar que, lá dentro, nós temos um percentual que se refere à contribuição previdenciária patronal, que, se você não tem empregado, mesmo assim, paga esta contribuição previdenciária patronal, só que sobre o faturamento, não sobre a folha de salários. Muito bem. Tem aqui o Leonardo, de Porto Alegre. Quais as opções de nós, profissionais autônomos, temos para recolher menos imposto de renda, Evanesco? Essa é a pergunta de milhões, né, Leonardo? Todos queremos pagar o menos possível aí dentro da legalidade. Bom, tirando a opção da comparação com os tributos de uma pessoa jurídica e fazer, então, a sua abertura da sua empresa, que eu não estarei focando nisso agora, que seria uma opção para análise, e vale para quem fatura aí acima de 13, 15 mil reais, já começa a ser benéfico aí para o profissional liberal ter uma pessoa jurídica. Mas o profissional liberal, ele tem à sua disposição o seu carnê-leão. Que, inclusive, hoje é um carnê-leão web, feito diretamente lá na Recita Federal, lá no ECAQ, e por lá, depois, é possível importar diretamente para a sua declaração. Esse carnê-leão, ele permite que você faça o registro de todas aquelas despesas permitidas por lei e que são essenciais para o seu negócio. Então, você vai poder deduzir da base do seu faturamento todas aquelas despesas, aí eu trago energia elétrica, o aluguel, o registro no seu conselho, a secretária, o secretário que tenha lá o seu negócio, ou seja, todas aquelas despesas obrigatórias para a sua atividade podem ser deduzidas da base do imposto de renda mensal, porque é gerado mensalmente um DARF e pago no mês seguinte. É possível ainda, este profissional liberal, lá no final do ano, quando importar o seu carnê-leão, fazer todos os lançamentos de despesas pessoais dedutíveis do imposto de renda e ainda buscar uma parte deste imposto que pagou ao longo do ano. Bom, temos aqui a pergunta da Simone, da cidade de Santo Antônio da Patrulha, terra até que é a origem da minha família, um grande abraço a todo mundo de Santo Antônio da Patrulha. Ela falou o seguinte, eu não tenho empresa e gostaria de saber se tem alguma consequência para nós consumidores quando uma empresa tem um cuidado na gestão dos custos tributários. Muito obrigado, Simone. Nós aqui que falamos para os consumidores, acho extremamente importante trazer essa informação. Imagine que você tenha lá um prestador de serviços e este seu prestador de serviços realiza, então, um planejamento, uma análise da sua estrutura de faturamento, a estrutura tributária lá junto com o seu contador e, desta forma, ele consegue pagar o menor imposto possível. É natural que este prestador de serviços, ele consiga ter um preço mais competitivo do que a concorrência que não faz esse planejamento e termina pagando um imposto maior. Então, sim, eu entendo que todo o planejamento que o empreendedor realizar lá no seu negócio permitirá que ele ofereça o preço do seu serviço ou produto de uma forma mais competitiva, sem comprometer a sua margem de lucro. Todos ganham. Muito bem. Temos aqui a pergunta da Valentina, aqui de Porto Alegre. Como foi prorrogado o prazo de entrega do imposto de renda? Farei nos próximos dias, mas vi que teve mudanças e já não tenho certeza se devo entregar, mas eu sempre entreguei. Pode relembrar, por favor, se está obrigado? E se eu não precisar, mas vim entregando, o que eu faço? Isso é uma pergunta muito comum. A pessoa está exatamente naquele limite de receitas, está naquele limite patrimonial, em que às vezes ela é obrigada a fazer a entrega da declaração, e às vezes ela está desobrigada. Primeiro aconselhamento que eu dou, continue fazendo a entrega da sua declaração, temos até o dia 31 de agosto para fazer a entrega, mas para pagamento do imposto, se acontecer, é 30 de agosto. Se a pessoa está desobrigada a fazer a entrega deste ano, ela pode não entregar, sem consequência nenhuma, porque a regra do imposto de renda, ela sofre alterações anuais, então a pessoa pode no ano estar obrigada, e no outro ano estar desobrigada a entrega. Mas eu aconselho a continuar entregando, porque se no próximo ano a pessoa tiver que entregar, ela não perde esse histórico, porque hoje nós temos um serviço da Recita Federal, que é a declaração pré-preenchida, que ela traz todos aqueles dados informados na declaração do ano anterior. Então, se você fez a entrega, você terá todas essas informações ali disponíveis, e só finalizar o preenchimento. Quem está obrigado a entregar este ano? Vale lembrar. Quem teve receita, rendimentos de trabalho assalariado, por exemplo, aposentadoria, pensão, acima de R$ 30.639,90. Quem teve rendimentos isentos superiores a R$ 200.000, aí teve uma mudança, era R$ 40, passou para R$ 200.000, algumas pessoas já ficam desobrigadas. Aqui vale, por exemplo, a pensão alimentícia. Obteve ganho de capital na venda de bens e direitos no ano anterior e teve que pagar o imposto. Estava sujeito a pagamento do imposto por operação em Bolsa de Valores ou vendeu papéis superiores a R$ 40.000 ao longo do ano. Tinha posse ou propriedade de mais de R$ 800.000 em 31 de dezembro. Na atividade rural, acima de R$ 153.199,50. Passou a condição de residente no Brasil, veio para o Brasil, aqui estava em 31 de dezembro, ou teve o ganho de capital e optou pela isenção por aplicar a receita da venda dos bens na compra de outros bens em até 180 dias. Então, todas essas regras tornam a pessoa obrigada a fazer a entrega do imposto de renda. É, boas dicas aí. Claro que a gente tem até 30 de agosto para fazer a declaração, a gente sempre vai deixando para o final. É importante não deixar muito para o final, senão a gente acaba ficando apertado o prazo. É, eu tenho percebido algumas pessoas que ainda estão muito tranquilas. Então, tá, muito obrigado, Ivani, pelos ótimos esclarecimentos. Agradecer ao pessoal de casa pela audiência. Muito obrigado. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho